A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. CIDADE NO BRASIL Cristo, que vieste chamar os pecadores, tem de piedade de nós. Cristo é eleição. Senhor, quem te cedeis por nós junto do Pai, tem de piedade de nós. CIDADE NO BRASIL Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós. Herdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O Cristo dia e esplendor Na treva oculto aclarais Sois luz de luz, nós o cremos Luz aos fiéis anunciais Guardai-nos, Deus nesta noite Velai do céu nosso sono Em vós na paz descansemos Em um tranquilo abandono Se os olhos pesam de sono Velha e fiel nossa mente A vossa destra proteja Quem vos amou fielmente Defensor nosso Atendei-nos Freai os planos malvados No bem guiai vossos servos Com vossos sangue comprados Ó Cristo, Rei piedoso A vós e ao Pai toda glória Com o Espírito Santo Eterna honra e vitória Ó Senhor Tende piedade E escuta em minha oração Filhos dos homens Até quando fechareis o coração Porque amais a ilusão E procurais a falsidade Compreendei que nosso Deus Faz maravilhas por seu servo E que o Senhor me ouvirá Quando lhe faço a minha prece Se ficar desrevoltados Não pegueis por vossa ira Meditais nos vossos leitos E calai o coração Sacrificai o que é justo E ao Senhor oferecei-o Confiais sempre no Senhor Ele é a única esperança Muitos há que se perguntam O que nos dá felicidade Sobre nós fazei brilhar o esplendor De vossa face Vós me destes Pois só vós Ó Senhor Deus Dá segurança Minha vida Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Senhor Tende piedade E escutai Minha oração Bem dizei O Senhor Deus Durante a noite Vinde agora Bem dizei ao Senhor Deus Vós todos Servidores do Senhor Que celebrais a liturgia No seu templo Nos átrios da casa do Senhor Levantai as vossas mãos Ao santuário Bem dizei ao Senhor Deus A noite inteira Que o Senhor te abençoe E disse O Senhor que fez o céu E fez a terra Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Bem dizei O Senhor Deus Durante a noite O Senhor nosso Deus É o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua alma E com todas as tuas forças E trarás gravadas Em teu coração Todas essas palavras Que hoje te ordeno Tu as repetirás Com insistência Aos teus filhos E delas falarás Quando estiveres sentado Em tua casa Ou andando pelos caminhos Quando te deitares Ou te levantares Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor em vossas mãos Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vos sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salva-nos Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente Vigie com Cristo Nosso corpo Repouse em sua paz Deixai agora Vosso servo Ir em paz Conforme prometestes Ó Senhor Pois meus olhos Virão vossa salvação Que preparastes Ante a face E das nações Uma luz Que brilhará Para os gentios E para a glória Glória de Israel Vosso povo Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salva-nos Salva-nos Senhor Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente Vigie com Cristo Nosso corpo Nosso corpo Repouse em sua paz Ficai conosco Senhor Nesta noite E vossa mão Nos levante Amanhã cedo Para que celebremos Com alegria A ressurreição De vosso Cristo Que vive e reina Para sempre Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda Uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte santa Amém Ave Rainha do céu Ave dos anjos Senhora Ave raiz Ave porta Amém Da luz do mundo És aurora Exulta Virgem Tão Bela As outras Seguem-te Após Nós te saudamos Adeus E pede a Cristo Por nós Virgem Mãe Ó Maria Amém Viva Amém 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 E